Lucero vê Fortaleza focado contra CRB na final e relembra ataque a ônibus. São jogos difíceis quando o adversário fica muito atrás. Mas não será a primeira vez que a gente vai jogar contra um time com as suas linhas baixas. Então, vamos seguir fazendo o que fazemos bem. A gente vem fazendo grandes partidas e grandes resultados, destacou Lucero. Depois de encerrar a fase de grupos em segundo do Grupo B, o Fortaleza eliminou Altospi nas quartas. Na semifinal, despachou o esporte por 4 a 1. Foi após o duelo contra a equipe pernambucana, mas na etapa inicial da competição, que a delegação comandada por Juan Pablo Vosvoda foi atacada por membros de uma torcida organizada do time pernambucano. Seis jogadores do Tricolor foram feridos. Lucero relembra que o fato se tornou motivador para o grupo. Foram acontecendo muitas situações que a gente não esperava. No Recife, acho que marcou pessoalmente muitos jogadores. Alguns de uma maneira, e outros de outra, que afeta mais. Mas o grupo sempre foi resiliente e reconhece as adversidades. Essa não foi exceção. O time sempre consegue seguir adiante quando a coisa não vai bem. Então, é acreditar nesses jogadores, nesse time, na diretoria, que quer o melhor para a gente e para o Fortaleza. Estou muito feliz no clube, na cidade, desfruto muito no dia a dia. Nas cidades onde fomos jogar, tem torcedores muito apaixonados pelo seu time. Onde vamos jogar agora, vamos receber torcedores do Fortaleza também que estão comprando muitos ingressos para o jogo da volta. Isso marca que os torcedores do Fortaleza e do Nordeste são muito difíceis. Quando se vai jogar na cidade, é um clima pesado, quente. Tem grandes times. Finalizou. O Fortaleza recebe o CRB na Arena Castelão nesta quarta-feira, 5, na briga pelo título da Copa do Nordeste. O duelo de ida entre as equipes terá início às 21h30 de Brasília.